Salve galera ligada no Chegas Channel! Hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho e mostrar também a nossa rotina aqui no Brasil Como é que tá sendo a nossa vida aqui Vocês pedem muito e perguntam muito Então hoje eu decidi trazer esse vídeo, mostrar pra vocês e contar um pouquinho de como tá sendo a nossa vida aqui no Brasil Aí nossa rotina começa assim De manhãzinha eu levo o Toby passear, então eu ando com ele um pouquinho aqui na rua E eu queria contar pra vocês também que o Rodrigo começou a trabalhar já faz umas 3 semanas Na loja que ele já trabalhava antes de ir embora E eu fiz uns bicos lá na loja da minha mãe, que eu já trabalhei lá também por 3 anos Como vocês sabem minha mãe tem uma loja de noiva E lá arruma noiva, madrinha, daminha pro casamento E aí quando tem bastante gente pra arrumar, eu vou lá ajudar Então eu faço maquiagem e ajudo também nas preparações do cabelo Então eu tô fazendo bicos, não é nada fixo E o Rodrigo agora tá lá na loja de segunda a sábado Bom, compramos uma bis e já faz um tempinho Na verdade nossa intenção era comprar um carro Só que a gente não queria um carro muito caro Porque como a gente tá aqui temporariamente, né Então a gente decidiu e optou mesmo pela bis Que é mais em conta e é prática, né gente E tá sendo muito útil Porque a gente vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra lá Então hoje eu fiquei com a moto de manhã E eu vou ter que buscar ele na hora do almoço Geralmente ele desce sozinho E daí só depois do almoço que eu levo ele e fico com a bis Mas hoje como eu precisei usar cedo, então Vocês lembram, né, que no Japão eu não dirigia? Gente, toda vez que eu vou lá na minha avó eu volto cheia de coisa Dessa vez não foi diferente Ela mandou esse biscoitinho aqui, ó É tipo um cookie em formato de rosco, assim E ele tem amendoim, sabe, colado Meu, é muito gostoso Ela fez chips de banana E é tipo um salgadinho mesmo Como se fosse um chip de batata Mas é de banana Não me diga E agora eu já vou agilizar o almoço E o Tobi está me olhando desconfiado Meu amor Nossa, que sono Me deixe dormir, sua véia Bora buscar o Rodrigo Já deixei o Rodrigo lá no serviço Aí eu passei no banco pra pagar umas contas Ai, como eu odeio ir no banco Estou no bolsão de motos Olha o que eu encontrei E vocês sabem, né, que eu amo maçã do amor Olha, gente Vou pro mercado que eu tenho umas coisinhas pra comprar E o Rodrigo agora só sai à tarde Seis e meia Então só seis e meia que eu volto pra buscar ele Gente, olha só esses bolos Que coisa mais linda Olha De rosas Olha esse aqui Depois que abaixa um pouco o sol Aí a gente sai caminhar mais um pouquinho E é isso, galera Agora são cinco e meia E daqui a pouco, seis e meia, eu subo pra buscar o Rodrigo E é basicamente isso Acabou o nosso dia Aí a gente toma banho, janta, dorme, só Duas horas depois A gente tem que dar muita coisa E aí E aí